vou mostrar um vídeozinho pra vocês aí do criatório tá tudo bagunçado né, então não repara a sujeira os ninhozinhos aqui ó, abriu um pra mostrar como é que funciona recolhe tudo por fora, o bebedouro automático, aqueles que usam pra cavalo por enquanto né as telas até em cima, por causa dos pássaros ó, desfechadinho tem um zinho gigante tem umas semanezinhas tem uns Orbitons Brahma e Piorgis agora ficou meio longe né, então tô lá no Escapundó Piorgis Azul, Piorgis, Piorgis Splash tá tudo junto aí vai embora com o chocolate o resto aqui tem um trabalho de semane hoje eu soltei os gigante negro pra dar uma banda e ficou um frango e três franguinhos não quiser ir pra rua ainda aqui é área de quarentena né se usa pra tratar os bichos doentes tô usando pra botar os pintinhos também tô com o galo aqui com o enote branco separadinho tá meio meio triste não tratando ele tá, aqui tá uma bagunça não vou mostrar pra vocês tem uma cara de palhaço separado os pachaminhos eu vou soltar vocês nem velho tem um bar de prata essa grana que veio da Argentina não essa verdura e guarda franguinho ainda já tá bem bonito tem uma forma boa tá anilhadinho vai pra exposição também tem duas no choco essas duas são do vier da Argentina do amigo Emanuel dá uma olhada aí aqui a Isabela aqui a Isabela aqui tem uma frangaiada, estão presos, tem estudo, tem colchamo, tem semane, tem volverque, a penzela, peixe todo aqui, aqui os volverque, a merocana, a galinha aí, parceiro do galo endote branco, está aqui também, cuspindo, pavão, esse aqui é um pavão branco, aquela fêmea lá é uma pavoa azul, se não me engano, portadora de branco, deixa eu ver se eu posso pegar, a expectativa dos ovos esse ano. O franguinho começou a cantar, já botei com as galinhas, vamos ver se trabalha, né? E em cima os apanhazes, né? Quase, velho. Meio tímido. Aqui tem um casal de semane mosaico, né? Até tá choca, deixe ela chocar, pra ver como é que vai sair os pintos. Cedoazinhos. Uma branca, uma parte, e o galo é um perdiz azul. É isso aí, pessoal. O resto é franganhada, tudo solto aí pelo pátio. Eu não vou conseguir pegar. Vamos ver se a gente vê ali os gigantes negros que estão soltos hoje. Onde é que eles estão? Aqui. Aqui é o galo velho. Aqui é o galo velho. É, não ajuda. Se escondendo. Isso aí. o gol pãozinho novo que eu tô angustiado vai terminar